Pessoal, vamos falar sobre o dono de uma empresa de produção de bunkers, de coisa de proteção contra bombas e coisa e tal, que disse que as elites mundiais estão imaginando uma revolução mundial no próximo ano, já nesse próximo ano agora. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Kakashi do Charigan. Obrigado aí a quem sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, vocês sabem, aqui no Brasil não tem muito isso, são muito poucas pessoas que produzem bunkers que trabalham com isso, abrigos de proteção, mas isso tem crescido aqui no Brasil. A gente tem vários canais de sobrevivencialistas aí, o Júlio, lá do sobrevivencialismo, é um grande amigo nosso aqui, e é uma preocupação que eu acho legítima, eu acho que é uma preocupação realmente séria. Eu, sinceramente, acho difícil você planejar adequadamente, porque você não sabe exatamente o que vai acontecer, né? Mas lá nos Estados Unidos, essa indústria de produção de bunkers, de abrigos subterrâneos e coisa e tal, ela já é relativamente antiga, porque você lembra, lá nos Estados Unidos eles tinham muita preocupação com bombas atômicas, com uma guerra nuclear, né? Então isso é uma preocupação que, para eles, já vem de muito tempo. Aqui no Brasil, se houvesse uma guerra nuclear no mundo todo, provavelmente o Brasil acabaria também, porque é simplesmente bomba demais, mas de qualquer forma, a gente não teve esse medo tão direto de bombardeio nuclear aqui no Brasil, simplesmente porque o Brasil não é tão importante assim. Mas então, lá nos Estados Unidos é muito mais comum esse tipo de preocupação, esse tipo de produção de bunkers e coisa e tal. E, segundo esse cara aqui, o senhor Ron Hubbard, que é o dono dessa empresa Atlas Survival Shelters, que produz esses tipos de bunkers, né? Ele tem vários modelos aqui, várias coisas que você pode construir o seu bunker e coisa e tal. e ele deu uma entrevista para um canal canadense em que ele colocou justamente isso. Ele não está conseguindo atender o número de pedidos neste momento e você tem um número enorme de pessoas encomendando bunkers em várias cidades, nos Estados Unidos principalmente, mas ele sabe que esse mercado está muito aquecido no mundo todo. Particularmente, segundo eles, o que ele tem ouvido falar dessas elites, lógico que quem compra um bunker desse é o pessoal muito rico, não é barato um bunker desse daí, é gente com muita grana, é gente que está no poder, é gente que tem muito dinheiro. Então, segundo eles, o medo do pessoal é que eles acham que é inevitável uma revolução muito em breve, coisa de semanas. Não é coisa de vários anos, é coisa de semanas, ou seja, na visão dele, é coisa que vai acontecer ano que vem. Olha, a gente tem que tomar esse tipo de coisa como um certo ceticismo, porque veja, para o cara que vende bunker, é excelente ele colocar a notícia que está todo mundo comprando bunker, porque isso pode incentivar outras pessoas a comprar bunker também, enfim, não deixa de ser uma propaganda bastante efetiva para o negócio dele. Então, você tem que ter em conta nessa notícia que ele pode estar também exagerando um pouquinho, porque é interesse comercial dele exagerar. Mas o fato é que o que ele está dizendo faz algum sentido. É o que eu falo. Segundo ele diz aqui, uma das razões é porque os globalistas acreditam que uma rebelião está nascendo na América e muito provavelmente no próximo ano vai haver uma grande rebelião. E, como eu disse para vocês, de certa forma, isso não está muito longe da previsão que eu fiz do anarcocapitalismo. Eu expliquei para vocês que a questão da informação descentralizada e distribuída tende a minar governos. Os governos vão perder força. Não porque as pessoas vão se tornar libertárias, todas elas, todo mundo vai abandonar as ideias de esquerda, as ideias de direita. Não, mas simplesmente porque as pessoas vão começar a adotar cada vez mais medidas, usar tecnologias, fazer coisas de forma independente do governo, minando o poder do governo. E o governo depende das pessoas para sobreviver. O governo é um grande esquema de roubo que, em última análise, se baseia na confiança das pessoas de que um governo é necessário. O governo gosta de dizer que se impõe pela força, mas a verdade é que se impor pela força é simplesmente caro demais. Governos impostos pela força sempre foram pequenos, sempre foram regionais. É muito difícil um grande governo imposto pela força. A força é muito caro, é uma coisa que custa muito caro para você fazer outras pessoas obedecerem por ameaça de violência. Então, no final das contas, o que ele está dizendo aqui é basicamente isso, que as elites estão com medo dessa rebelião e está havendo um panic buy, ou seja, uma compra de pânico. O pessoal está comprando desesperadamente bunkers, principalmente nos Estados Unidos. Então, de novo, tomem com devido a cautela essa informação, porque isso é uma coisa que é interessante para ele divulgar, então pode ter um certo exagero aqui. Mas ele não está errado na maior parte das coisas. Ele vê que, realmente, para essas elites que estão aí hoje, elas sabem que o grande desafio é como elas mantêm o poder delas. Toda elite está preocupada sempre com isso, em manter o poder dela. E o socialismo sempre foi, já há muito tempo, a grande arma para eles manterem o poder, manterem o status quo. É por isso que as elites são socialistas, é por isso que tem tanto rico e filho de rico socialista por aí, porque eles querem manter o próprio status. Não, eles falam que não é isso, eles falam que eles querem que as massas façam as coisas, mas, na prática, o que eles querem é aumentar o poder do governo sobre as massas. As pessoas podem melhorar de vida através de auxílios do governo. Elas não podem melhorar de vida através do comércio, porque o comércio eles não controlam. o auxílio do governo eles controlam. Então eles querem esse negócio de manter a população controlada dessa forma. É a melhor maneira de manter o status quo. Se eles liberarem todo mundo para fazer comércio sem controle do governo, as pessoas vão ficar ricas. De forma aleatória, né? Quem for que produzir melhor valor para a sociedade vai ficar rico. E isso ameaça o status quo. É o que a gente está vendo, por exemplo, na cultura brasileira. Os artistas estão tudo quebrados aí. Por quê? Porque eles não produzem produtos que o pessoal queira comprar. Na prática, no mercado, esse status quo artístico brasileiro está desmoronando. Está desmoronando justamente porque eles perderam o governo. Eles não conseguem ter a máquina na mão, pelo menos não por enquanto. Não sei por quanto tempo vai durar isso, se vai durar até 2022 ou 2026, mas por hora eles não têm o poder da máquina. Então eles estão perdendo esse controle. Socialismo é manutenção do status quo atual. Essa é a verdade. Eles dizem que querem melhorar a vida do pobre, mas não. E é o que está acontecendo aqui. Os socialistas estão vendo que com a informação descentralizada, eles estão perdendo força. As pessoas conversam entre si, as pessoas trocam informações entre si. Eles perderam a grande arma que eles tinham, que eram as redes de informação hierárquicas, televisão, jornais e coisa e tal, que eram comandadas pelas elites também, que despejavam propaganda socialista o tempo todo, mantendo as massas meio que anestesiadas nesse socialismo. Perderam isso. O que está acontecendo agora é justamente... O que está acontecendo não é um aumento da direita, um aumento do conservadorismo, aumento da religião, aumento do libertarianismo, do anarcocapitalismo, não é nada disso. É uma diminuição da esquerda. É a esquerda que está diminuindo de força justamente por ter perdido esse tipo de força política, de controle da informação. Enfim, tomem essa notícia com devido cuidado, mas não deixa de ser uma notícia que faz todo sentido. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.